Continua... No Fire Live, né? Que absurdo. Eu faço assim, todo dia, faz... 10 da manhã. Vou abrir hoje o Januol, formar o passe. Que jogo é... é... Batman. Ih, tem que mudar o jogo, é Batman. É Batman Arcan Origins. Quando chegar 36 meses e você pula de felicidade, então... Quanto é 36? É 3 anos? É, eu tenho 3 anos. Tá, deixa o... O passe arrombado. 100% é muito bom. Ah, isso aqui... Ah, tá. Acabou. Mentira. Exatamente. Não, menina. É assim, não. Bota Batman Origins. Eu acho que vai. É isso. Eu tenho que mudar no YouTube também. Tenho que... Logo? Não. Vídeo? Não. Controle. Não. Vou mexer na sensibilidade do mouse. Puta, se não dá pra mexer. O que é que tem que fazer? Acesse o Gotham Merchante. Eu esqueci o que aconteceu. E o bug é zoado mesmo. Não é igual a roxinha que já conhece o jogo direto. Aprende, YouTube. O jogo tá rodando bem? Ai. Caraca, tá bonito esse gráfico aí, hein? Você gostou? Tá tudo no... Tá tudo no baixo. Lizin 60fps. Tá Lizin, Lizin. Tá li... Você está muito cordialmente. 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 Você está muito cordialmente convidado para a festa. E vai ser um acontecimento. 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 E vai ser um acontecimento oferecido pelo chafeleiro. Esperamos que você possa vir. Você possa vir. Você possa vir. Esperamos que você possa vir para dividir nossa alegria. Saudações e cumprimentos, Fátima. Eu sou o Jervis Ted. Inventor, empreendedor e mercador em meio período. Você deve estar curioso sobre por que eu entrei em contato. Bem, eu tenho uma oportunidade de emprego para apresentar a você. Então, se você comparecer ao endereço indicado no verso desta gravação, podemos... Socorro! Por favor! Se você tá escutando isso, ele vai... Ah, não ligue para a pobrecinha da Alice. A cabecinha dela não está bem. Não era um chapeleiro mesmo. Talvez depois de tudo que ela passou, mas eu vou deixar ela boazinha bem rápido. Não se preocupe com isso. Não é um chapeleiro mesmo. Tá, velho. Eu esqueci um monte de coisa. A minha câmera não é aqui. Cartola. É dublado, né? Mas... É só isso. Eu tô jogando em ordem cronológica. Daí eu acho que só o... Só o Arkham City que é... Eu acho que só o Arkham City que é... Inglês. Que é inglês com legenda em português. Calma aí que... A minha câmera não é aqui, mano. É... É aqui, ó. Aqui. Mas aí não vai pegar, né? Pegarias? Não? Foda. É meio. Ai, porra. Aí. Aí eu abro isso aqui. Aí eu volto pra cá. Aí. Unidade disponível. Informe situação. Possibilidade de missão em breve. Pô, vou. Não trava. A gente tem que ir pro Sheldon Park agora. Mas por quê? Parece que o Pinguim ficou louco. Mandou até distribuir armas. Isso tá estranho. Isso. Eu também achei. Pode o quê? O segredo do jogo funcionou no cabelo quando tá solto? O quê? O pessoal do Pinguim tá oferecendo armas. Certo. É certo essa parte. Meu cabelo? O segredo é o enigma, né? Tem uma cacetada de segredo. Nossa senhora. Eu fiz o 100% do Arkham Knight, velho. Nossa. Eu completei o jogo 100%, né? Que bagulho chato. Era aquele negócio do... Do charada lá. O enigma. Sei lá, velho. Nossa senhora. O Arkham Knight, ele é... Charada, né? Porra. Caralho. Eu esqueci um monte de coisa. Nossa, eu sou uma arrombada, né? Não! Calma, eu tenho que voltar pro... Ah, mano. Que bom que esse jogo mostra... Um caminhozinho. Já é meia-noite, senhor. Gostaria de desejar... Feliz Natal. É Natal. Pega no meu papapá. O que você acha que o pinguim tá dando uma arma desse jeito? Não faz nenhum sentido. Primeiro, achei que ele tava querendo derrubar o Zayones. Comprando a gente pro lado dele com marcas, entendeu? Não tem outro. Mas tô achando que na verdade tem a ver com o morcego. Que beijou boi? Ah, aquela coisa voltou! Ali! Ele deve estar por ali! Aí! Aí! Meu dia de sono! Atrás de mim! Vou pegar ele! Oxe, o menino entrou dentro do bagulho! Ei! Sua live é... Sua live é emocionífero, mimi. Porra, mimi! Caramba! Onde é que eu entro agora? Mano, você não ia abrir live também? Você vai dormir? Você vai dormir? Daí as coisas vão piorar! E acaba dando nisso! Aqui! Aqui! O que aconteceu hoje? Então a gente só precisa cuidar do morcego! Ah, não abre! Você ia? Mano! Eu tô vendo! Abre aí, mimi! Eu dou um LOLzinho! Não! Ia falar pra gente jogar valorante depois! Caralho! Falar pra gente jogar valorante depois, mas... Eu... Tenho que jogar! E acabar esse jogo! Eu... Tenho que jogar! Pega aí! Abre aqui! Sésamo! Ah, eu tenho que jogar esse jogo! Corpos espalhados! O Coringa ainda deve estar aqui, no cofre! É melhor tomar cuidado! Ah, não! Nossa! Estão todos mortos! Mas algo ainda está acontecendo aqui! Caralho! Tomou também! Caralho! Que perigo! Caralho! Nunca consegui platinar esse jogo, porque ele tem uns bugs cabulosos! Cara... Ainda bem que não era só comigo! Porque ontem... Deu um bug... Que eu fiquei treze minutos num... Num negócio... Tentando sair, e não saia! Acha que pode entrar desse jeito no meu banco, é? Roman... Estou atrás do Coringa! O Coringa? Nunca ouvi falar! E você, meu amor? Conhece um Coringa? Quem? E o senhor? Por acaso conhece algum Coringa? Seu desgraçado! Você acha que pode me roubar? E se safar assim, você é um homem morto? Morto! Morto! Não dá! É você entrar... Na brincadeira! Foi você esse tempo todo? Você contratou os assassinos! Você está controlando a operação dos saiones! Bom... Tecnicamente, é a minha operação agora! Não é mesmo, rapazes? Você me pegou! Agora deixe ela aí! Ah... Seria tão simples se você fosse tudo o que eu queria! Não! Você é só uma pequena distração! Comparado com o que eu tenho na manga! Toma! Uma risada por minha conta! Está ouvindo? Parece um monte de reninhas! Mas... Ela morreu! Puta que pariu, Batman! Ela está morta! Não! Porra! Ninguém sabe vomutar a mente do palhaço! É... Alguma coisa está bloqueando meu sinal. Preciso descobrir o que é e desativar. Tá... Tá aí, velho. Explodiu um bled em cima dele! O morto dele ainda sobreviveu! Se ele tivesse morrido, teria um corpo! E não tem corpo! Sabendo que isso é impossível, vou deixar você conciliar a minha missão de realidade com a sua! E caso seu cérebro te abduir, não consiga processar palavras difíceis, vou traduzir em língua de margem... Quando o buga a missão tem que resetar o save do início, ou seja, vai começar tudo do início. E a foda que a chora é grande. Loringa sabe que eu sobrevivi à explosão. Devo me apressar antes que ele mate os saiones, ou mais alguém. Isso não faz nenhum sentido. Tá baleado, ferido, em vários lugares ele pode se esconder. Talvez ele não seja ferido. Ou talvez você seja tão cego quanto idiota! Mano, eu adoro o dublador do Super Choque, velho. Eu não consigo achar ele, meu irmão! Ele não tá aqui! Se eu encontrar o cara, vou te dar uns... Ei! A gente não conheceu! Socorro! Vou ser uma fuma da gente! Tenho uma ordem simples para vocês! Ninguém sai vivo! Vou descobrir aqui! Ele descobriu! Isso! Ele não para quieto! Troque! Ele vai voltar! Olha velho! Ele tá nas vingas! Destruiu tudo! Faço cuidado da passarela! Eu destruí tudo! Peguei mais um! Eu sei que veio daqui! Ah, que seja! Pior que nem dá pra planar direto no... não. Não! Não que nem dá pra planar direto! Ele não deram dentro de nada! Ele não deram dentro de nada! Ele não era muito pobre! É muito ruim! Ele não deram dentro! Eita! Não tem. Nole, não tem. É muito ruim! A gente saiu! Tá todo mundo junto! Porra! O que ele vai ver, será? Desce aí, irmão! O que ele viu? Será que vão correr aqui muito? Sabe muito! O que ele viu? 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 Vamos sair daqui agora Eu tô sentindo um Enem Chuol, ver esse Batman aí com o Coringa Ai Ai, filha da puta Opa, calma ai Nossa, muito bom Adorei o combo Pé da puta Não, porra Toma ai Você não vai durar nessa cidade Ai, ai Pera, mas você tá batendo a SWAT Como assim, SWAT não é polícia Mas então É Batman Oranges Daí é uma época Que o Gordon Que o Gordon não Não confiava nele, entendeu É na época que o Gordon Não confiava nele Daí a polícia toda Não gosta dele Todas as unidades em 10x10 Identifiquem-se para possível missão Nem eu Nem eu Nem eu Caralho, já foi os dois Será que dá para pegar esses dois aqui? Não dá Esse cara Calma ai, Brasil Sobe ai, menino Sobe ai, menino Agora tem mais um ali Só ia ter esses dois Temos companhia Que pariu Mas tava tudo perfeitinho Ele não pode escapar de novo Ele não pode escapar de novo Pode matar Obrigada Senhor Senhor, isolei o sinal eletromagnético das luvas do choque O senhor pode segui-lo com seu rastreador agora Um pouco tarde, Alfred Eu estou perto de pegar o Máscara Negra E talvez o Coringa também Certo Bem, está pronto Caso o senhor precise Coisa nova Protégio do tiro 100% Muito bom Muito bom Demais A história é foda Porque torna o jogo Rui Porque fizeram Porque fizeram com a bunda E passaram em cima do computador E deu nisso Será que eu consigo ir? Tem mais um doido aqui em cima O que só passou? Mas deu errado É Ele tentou explodir o banco Bem em cima dele Baita explosão Quase derrubou o prédio Vai saber como o morcego sobreviveu É como se ele tivesse voltado dos mortos Pois é Esse é o problema com o chefe novo Esse teatro todo O velho Roman queria o Batman E ia ter um tiro na cabeça E outro no peito pra garantir Depois de cair Não alcança Ops Não dá Não dá A gente vai apoiar muito Ai E se a gente ficar de boa? O pessoal lá de cima... Ah tá. Mano, eu só não bati nele porque eu pensei que o pessoal lá de cima ia vir também. Do que você tá falando agora? O pessoal todo sumiu. A galera desapareceu. O Vini, o Paul, o Frank. Você não acha que foi um morcego, acha? Um morcego? Aqui ele tá querendo vingança depois que o Jeff tentou acabar com ele. Preciso descobrir o código para destravar essa porta. Ah, tá bom. Fome. Confia em mim, funciona. Agora eu adoro a dublagem. Agora eu adoro os brasileiros. Eu vou matar esse juiz aqui? Matar. O Batman não mata. Merda. 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 O ele pegou. Paralho, ele pegou! Mano, o único bug que eu gosto desse jogo é a galera voando, mano. Nossa. Ontem deu um bug tão bom, velho. Tem que bater naquele computador pra descobrir o código da porta. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.